Na terça-feira passada, os presidentes de Vasco e Flamengo estiveram com Jair Bolsonaro na presidência da República em Brasília. No mesmo dia, o Flamengo voltou a treinar com seus jogadores no CT Ninho do Urubu. Um treinamento secreto, digamos assim, mas que foi depois revelado pelo UOL e confirmado pela TV Globo, que passou ali com o helicóptero e fez imagens dos jogadores treinando. Treinaram na quarta, programação de treinos para quinta-feira, sexta, enfim, todos os dias. E a partir daí surge uma grande polêmica. O Flamengo está treinando na marra. Sim, o Flamengo resolveu treinar mesmo sem autorização da Prefeitura e autorização do Governo do Estado. Posteriormente, a Vigilância Sanitária vai ao CT. O Ministério Público do Trabalho questiona o Flamengo e dá um prazo para que responda às suas perguntas. aos seus questionamentos. O governador já solta lá uma outra mensagem, meio dúbia, né, com relação à permissão ou não dos jogadores de poderem treinar nesse momento. Enfim, aí virou uma questão mais política do que de ordem sanitária, digamos assim, né. Essa é a questão. Agora, muita gente perguntando por que o Flamengo não pode treinar e por que Grêmio, Inter, Atlético, Cruzeiro, América, né, por exemplo, voltaram aos seus treinamentos. É muito fácil entender. Primeiro, a gente tem que procurar olhar para o cenário de cada estado. O estado do Rio de Janeiro, né, se você pegar um número que eu acho que é um número que mede muito bem a gravidade em cada região do país, o Rio de Janeiro tem, a cada um milhão de pessoas, de habitantes, né, número atualizado até o final da quinta-feira, mil oitocentos e quarenta e cinco casos. Então, um oito quatro cinco contaminados pelo Covid-19 a cada milhão de habitantes. Esse é o resultado no Rio de Janeiro. E já no Rio Grande do Sul, onde Grêmio e Inter treinam, quatrocentos e quarenta e um número muito inferior. E o número oficial de Minas Gerais é de duzentos e cinquenta e nove também, um número muito abaixo daquele que é registrado no Rio de Janeiro. A curva cresce em Minas Gerais, a curva cresce, sobe e desce, mas está mais subindo do que descendo para valer no Rio Grande do Sul, né. No Rio de Janeiro ela cresce, teve uma queda, voltou a crescer bem e no Brasil inteiro ela cresce continuamente, né. Ou seja, a doença ela ainda não está, digamos, num viés de baixa, como se diz por aí. Ela continua oscilando para cima, para cima, em alguns lugares mais do que em outros, obviamente, mas no contexto geral também. Isso até permite evidentemente questionamentos. Seria o momento de treinar em Minas e no Rio Grande do Sul? Bem, mas esses clubes obtiveram autorizações das prefeituras locais. Grêmio e Inter conseguiram autorizações da prefeitura de Porto Alegre e também do governo do estado, que limitou em vinte e cinco por cento do elenco, né, que pode treinar simultaneamente. O Atlético conseguiu com a prefeitura de Vespasiano, que é a cidade, o município onde fica o CT do Galo, que é o Cidade do Galo. O América também tem o seu CT em contagem, também obteve da prefeitura do local o seu Sinal Verde. E o Cruzeiro, cujo CT está localizado em Belo Horizonte, também obteve autorização da prefeitura da capital mineira. Então, esses clubes estão treinando com a permissão das autoridades. O Flamengo treinou sem conseguir essa autorização. Não consegui até agora entender por que o Flamengo foi até Brasília e por que o Flamengo não procurou as autoridades municipais e do estado para mostrar, olha, eu tenho aqui esse protocolo, digamos, tá, e eu vou segui-lo. Vou transformar o meu CT numa bolha com pessoas testadas, não infectadas, e que vão habitar aquele local durante, digamos, 15 dias treinando. E ali você vai enclausurar os seus jogadores para fazer treinamento, junto com os funcionários necessários de limpeza, manutenção, pessoal da alimentação, seguranças. Ninguém sai daqui, todo mundo vai ficar aqui trabalhando esses 15 dias direto, digamos, um exemplo, tá. E você instala todo mundo nos locais adequados, existe espaço para tudo isso. Os jogadores têm o seu módulo para dormir, para ficar o tempo todo que não estiverem em campo, no CT. Os funcionários poderiam ficar, por exemplo, nas instalações dedicadas normalmente às divisões de base. E aí poderiam todos treinar durante um período com autorização, eventualmente, obtendo autorização. Eu não entendo por que fizeram todo esse caminho, da polêmica, de tentar treinar, a força, vamos treinar, mesmo sem autorização, realmente é muito confuso, é uma decisão estranha. Eu acho que o clube tem o direito de querer reivindicar a sua possibilidade de treinar, se ele conseguir provar que é capaz de criar um ambiente estabilizado, digamos assim, um ambiente onde o vírus teria uma chance remotíssima de penetrar, mas isso tem que ser feito pelas vias normais, pelas vias legais. Não deveria ser na base da articulação política, falando com o presidente, uma grande tolice. Evitaria o desgaste do Flamengo de ter ido até Brasília, se associar a Jair Bolsonaro no momento em que o presidente da República é tão questionado por tudo que ele tem feito e falado durante a pandemia. Evitaria que o Flamengo ficasse exposto a uma situação que desgasta a imagem do clube, num momento tão bom do time de futebol e, consequentemente, do clube. E poderia até conseguir uma autorização para treinar que valeria para todos os clubes que quisessem se adequar àquela situação. Mas não, fizeram um caminho totalmente equivocado e alguns torcedores não conseguem entender. Grêmio, Inter, Cruzeiro, Atlético, América, Mineiro, treinam autorizados, autorizados. No Paraná, por exemplo, se você olhar o número de pessoas infectadas a cada um milhão de habitantes, o Paraná, que também tem time na Série A, tem Curitiba, tem um Atlético, são 236 casos para cada milhão. Lembrando, Rio de Janeiro, 1845, é uma diferença muito grande. Então, é possível que amanhã os tipos do Paraná consigam também uma autorização para alguma atividade, porque lá a situação não é tão grave como no Rio de Janeiro. Agora, por que eu acho que talvez fosse viável criar essa bolha no CT? A doença vai se espalhar à medida que as pessoas circulem e tenham contato umas com as outras e vão para outros lugares. Por isso, o confinamento, o chamado de isolamento social, é tão importante. Se essas pessoas, todas elas, comprovadamente, não estão contaminadas, foram testadas, estão ali confinadas naquele ambiente, com todos os cuidados, evidentemente a chance passa a ser muito pequena de alguém pegar a doença. E aí o clube poderia colocar seus jogadores normalmente treinando para que recuperem a forma física e estejam nas melhores condições para o momento em que o futebol voltar. Mas, no meio de tudo isso, o Flamengo poderia ficar treinando e os outros não. E aí os jogos demandariam muito para acontecer. A estratégia é, no mínimo, confusa, desgastante e, a meu ver, desnecessária. O Flamengo não precisava passar por isso e, evidentemente, os questionamentos são absolutamente pertinentes. Porque quando um clube resolve que vai treinar, mesmo sem autorizações que devem partir das ditas autoridades competentes, realmente alguma coisa está errada ou muita coisa está errada. nem o mais fanático dos grupos negros tem o direito de não refletir minimamente com relação a isso, porque é algo grave que está tirando mil vidas por dia aqui no nosso país. É isso. Saudações.